Música Alô pessoal, alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FIA E hoje a gente vai falar do Fundo 20 Logística Código de Negociação VILG11 ou VILG11 como alguns preferem É um fundo de logística, como o próprio nome já diz Tem mais ou menos um ano e meio de existência No momento 100% de ocupação, nenhuma vacância Focado na região sudeste e um pouquinho na região sul E com cerca de 53% da renda dele em inquilinos no ramo de e-commerce Vamos dar uma olhada? Bom pessoal, então aqui na página principal do Clube FIA A gente vai digitar aqui um pedacinho do código Poderia ser do nome também do fundo E a gente vai então para a aba básica, que tem as principais informações Como eu disse, é do segmento de logística O gestor é a VINTE, Real Estate, também gestora, por exemplo, do VISC Que é o VINTE Shopping, o VINO, que é o de offices Ele começou a ser negociado em bolsa no finzinho de 2018 Então, o fundo aí tem um pouquinho mais de um ano e meio Quando a gente grava esse vídeo, a gente está gravando em meados de julho de 2020 E já tem uma representação significativa no IFIX Uma representação aí de 1,07% A gente pode ver também a área bruta alocável Acima de 93 mil metros quadrados O administrador é o pessoal da BRL Trust Vendo aqui o histórico de cotações dessa curta vida do fundo Ele foi lançado a R$100,00, como é a praxe do mercado há muito tempo Veio subindo devagarzinho Bate o auge dele no comecinho de janeiro de 2020 Podemos até dar um zoom aqui melhor A gente pode ver aqui Que ele alcançou o auge dele em 30 de dezembro Na verdade, ainda em 2019, há R$151,00 Depois, veio caindo até março, quando foi a R$90,00 Depois, recuperou E hoje, cotado aqui ao redor de R$120,00, R$125,00 Vem mantendo mais estabilidade aí nas últimas semanas, digamos assim Olhando o histórico de dividendos A gente vai ver que a última distribuição dele foi de R$0,60 por cota Em relação ao valor da cota atual, que é R$120,00 Dá 0,5% de dividend yield Em relação ao valor do IPO, claro, 0,6% E nos últimos 12 meses, uma distribuição total de R$7,13 O que dá quase 6% ao ano de dividend yield Olhando o histórico, claro, um fundo com um histórico de vida curtinho Mas a gente vê uma certa estabilidade na distribuição Aqui ao redor de R$0,70, R$0,73 ao longo de toda a existência R$0,68 Aqui tem uma redução sim Porém, foi quando o fundo estava fazendo a sua emissão de cotas Então, o dinheiro que estava parado em caixa Naturalmente, estava rendendo um pouco menos E aí é natural, basicamente, todos os fundos depois que fazem uma emissão Passam ali um, dois, às vezes até três meses Ou até mais Pagando um pouquinho menos enquanto está alocando esse capital Sobre o valor patrimonial A gente vê que o valor patrimonial na última atualização é de R$112,53 Essa atualização é de maio de 2020 A gente, como está gravando no meado de julho Ainda não foi divulgado o informe mensal Que trará o valor de junho Mas a gente pode entender que não vai haver grandes diferenças Então o fundo está sendo negociado com um prêmiozinho De cerca de 7% Ele está negociando a 1,07 ou 107% Analisando a quantidade de cotistas Claro, como um fundo muito novo Basicamente numa crescente ao longo de toda a sua história No começo aqui com muito poucos cotistas Um fundo praticamente fechado E aí sim, depois ele vem crescendo Chega a 10 mil cotistas Já em agosto Agosto de 2019 Depois vem subindo E hoje praticamente 40 mil cotistas Na verdade é 39 mil cotistas Também em formação de maio A de junho não foi atualizada ainda Do ponto de vista de liquidez Um volume financeiro no mês de junho De praticamente 5 milhões de reais por dia E nesse mês de julho Pelo menos nessa primeira metade de julho Até acima disso Na base de 7 milhões por dia Analisando aqui A gente pode ver que Mesmo Aqui nos meses com menor liquidez Sempre 3 milhões por dia Uma média diária de 2, 3 milhões por dia Se a gente olhar pela quantidade de negócios A gente vê que nos últimos meses Praticamente todos acima aí De 50, 60 mil negócios Por mês O que é muito negócio Muita liquidez Então Não é um fundo que traz nenhum tipo de preocupação No sentido de Alguém de repente precisar entrar Com uma posição muito grande Ou sair com uma posição um pouquinho maior E ter um pouco de dificuldade de sair Enquanto o fundo estiver com essa liquidez É super tranquilo Mesmo nos meses Mais fracos Aqui 25 mil Ou seja Mais de mil negócios Por dia Vamos dar uma olhada então No relatório No último relatório Relatório gerencial do fundo Já advogado Já no comecinho De julho Relatóriozinho de 15 páginas Um bocado completinho A gente já vê aqui Uma observação sobre a taxa de administração Do fundo Normalmente eu não olho Em taxa de administração Mas aqui Vale a pena a gente comentar Que Ela vai descendo Ela vai escalonando Para baixo Conforme o fundo Vai crescendo Então No valor de mercado De até 500 milhões É 0,95 O que exceder 500 milhões Até O valor de mercado De 1 bi 0,85 E a partir disso 0,75 E tem uma taxa de performance De 20% Naquilo que ultrapassa O IPCA Mais 6% Então O que ultrapassa IPCA mais 6 O gestor tem Uma bonificação Os cotistas ganham Mais rentabilidade Se o gestor conseguir Entregar essa rentabilidade Ele também Ganha mais por isso A gente pode ver aqui Claro No momento que a gente Grava esse vídeo A gente está no meio Da pandemia Da Covid-19 Do coronavírus Como esse vídeo Pode ficar No YouTube Aqui por um tempo Um pouco mais longo Vale a pena Reforçar Então Nesse momento O fundo está tendo Sim um pouco De inadimplência Mas também Está recuperando Inadimplência E tudo mais Alguns alugues Estão sendo diferidos Como está sendo Muito usual No mercado Ou seja O inquilino Combinou De em vez de pagar Março Abril e maio Ou coisa parecida No caso Foi tudo diferido A partir de abril Para poder ir Ressarcendo o fundo Nos meses Seguintes Isso tem sido Muito usado No mercado imobiliário Como um todo Inclusive Dos FIIs Aqui alguns dados Do resultado financeiro Do fundo A distribuição Como a gente já olhou A gente pode dar uma olhada No portfólio Do fundo Mostra a questão De liquidez E tudo mais Até que a gente vai chegar Como eu comentei Taxa de ocupação De 100% Ele tem Um prazo médio Esse vault É como se fosse O conceito de duration Nos fundos de CRI É o prazo médio Das parcelas de aluguel Digamos assim Então Como os contratos de aluguel São razoavelmente Os valores são iguais Dificilmente você vai ter Um aluguel muito escalonado Durante muito tempo Ou coisa assim É Aqui você faz O prazo médio Desses pagamentos Então Um prazo de 4,5 anos Mesclando alguns contratos Mais curtos A gente pode ver que Cerca de 25% Vence até 2022 E aí 75% 276% Vem sendo Pós 2023 Uma mescla De prazos O que permite Ao fundo Em alguns momentos Tentar renegociar Os aluguéis Que podem estar Um pouco mais baixos Mas ao mesmo tempo Também trazer Uma previsibilidade Em boa parte Do cronograma Aqui tem os meses De reajuste Alguma coisinha Pelo IGPM Que é pequenininha 11% apenas E o grosso O grosso Como um todo No IPCA Os contratos Eles são De maneira geral Contratos Fortes Metade deles Aproximadamente É Contratos Atípicos Mas mesmo Nos típicos A gente tem Alguns casos De aviso prévio Mais longo Por exemplo 15% Da receita Do fundo Tem aviso prévio De até 3 meses 6% De 3 a 5 E 79% É acima De 6 meses Mesmo no contrato Típico A gente pode ter Um tempo De aviso prévio Um pouquinho Mais longo Que dá tempo Do fundo Buscar um outro Inquilino Até tentar reverter Uma possível Recisão Ou coisa parecida E a multa Também 46% É o total Do saldo Do contrato Como a gente Está mais acostumado A ver nos contratos Atípicos 3 aluguéis São 27% Da receita Mas a gente Tem prazos Mais Mais longos Como por exemplo 6 aluguéis 20% Essa é a multa De 6 aluguéis Aqui o tipo De garantia A gente tem Vamos lá 55% 56% Calcado Ou por seguro Fiança Ou carta de fiança Geralmente são Garantias consideradas Mais nobres Mais líquidas E o valor E o valor Dessa garantia Boa parte Quase 70% O valor De garantia Equivalente A 12 meses De aluguel Aqui tem A composição Dos inquilinos A gente vê Que é um portfólio Razovelmente diversificado Até mais diversificado Do que outros Fundos De logística É uma região De extrema Que o gestor Entende que é uma região Diferenciada Porque Está muito perto Tanto de São Paulo Quanto de Campinas Quanto do Rio Quanto até de BH E outras cidades Importantes Desses três Estados Fica na rodovia Fernão Dias Então o fundo Tem Alguns imóveis Nessa Região Aqui é alugado Para Toxtoc O fundo Tem em torno De dois terços Então Desse imóvel Ele não tem A totalidade Do imóvel Esse aqui sim Ele tem a totalidade Está alugado Não só para o grupo Magazine Luiza Como também Para outros Inquilinos Ele é parte típico Parte atípico E o fundo Ele coloca Aqui Uma legendinha Uns símbolos Outros fundos da VIS Que também usam Essa mesma Lógica De destacar Algumas características Importantes Do Dos imóveis Então Aqueles que estão Com localização estratégica Recebem CL Em cinza Se é da área De e-commerce Se está em um condomínio logístico Que geralmente Quer dizer que está Tem uma boa administração Sistemas Próprios Do próprio condomínio De segurança Às vezes De geração De energia elétrica De água De água E tudo mais Isso vem marcado Se o operador É um parceiro estratégico Isso também Vem demarcado Aqui E se é uma operação Atípica Que seria Ou built to suit Ou sem Leaseback Também vem marcado E a gente Continua vendo O portfólio A gente vê Esse atípico Da privalha Esse aqui O imóvel Sofreu Uma Reforma Para poder Adequar A necessidade Da Da privalha Esse Airport Town Fica em Guarulhos Próximo Ali a região Do aeroporto Aqui são nove Locatários diversos São mais operações Mais pulverizadas Também Na avenida Ayrton Senna Então Fácil de chegar No aeroporto Fácil de chegar Em São Paulo Também tem uma operação Em No Espírito Santo Que é da Ambev Um contrato atípico Onde o fundo Detém A totalidade Do Do imóvel Tem o centro de distribuição Em Eldorado Sul Rio Grande do Sul Da Ambev Uma operação Bastante importante Para A Ambev Que é um contrato Atípico Como a gente pode ver aqui E também Um BTS Da Kremer Em Pouso Alegre Minas Gerais Também a gente tem O Jundiaí Fica na Rodovia dos Bandeirantes O Jundiaí Business Park Onde o fundo O fundo tem 43% São 3 Módulos De 7 No total O condomínio Está aqui Demarcado O fundo Ele é um dos Ele é dono De 3 Desses 7 Módulos O condomínio Tem esses 7 Módulos Então pessoal Uma questão importante Para a gente entender Desse portfólio É que Como ele é muito Concentrado Em e-commerce Que é um segmento Que ainda Vem crescendo No Brasil Mesmo que eventualmente Algum inquilino Venha sair São imóveis No geral Pouco Específicos O que quer dizer Que na eventual Saída De um inquilino Você tem Uma certa Facilidade De encontrar Outro inquilino Porque o imóvel Não vai demandar Muitas obras E-commerce É muita Separação Classificação De itens Encaixotar Receber caminhões Que estão vindo Dos fornecedores Botar nos caminhões Que vão levar Até os consumidores Finais Ou em alguma estrutura Mais próxima Dos grandes centros Então É um imóvel Que Claro Pode às vezes Não ser Vital Para a companhia Porque Ela pode Talvez Encontrar Um outro Uma outra Operação Numa mesma região Numa cidade próxima Ou não Mas ainda Que ela encontre Não é difícil De você Conseguir Um outro Inquilino Já que o imóvel É normalmente Mais coringa Digamos assim Tá bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço E até a próxima Tchau 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 tchau